Né galera, que são alguns motivos pelo qual eu acho que Minecraft 1.9 vai ser ruim. Não só eu, mas como outras pessoas, coisa bacana, vai ser like e aquele favorito, ok galera? Ah, e se você acha o ponto ruim e bom do Minecraft 1.9, comente aí embaixo nos comentários, ok? Então vai pro vídeo, ai tem surpresinha no final, beijo. Vamos pro nosso primeiro item aqui de como pode ser ruim o Minecraft, ou a maneira que vocês quiserem, né gente? Pode ser ruim, não sei. É o nosso sistema de PvP no Minecraft, e pra quem joga Minecraft, pelo menos a versão desde alva, sabe como é o PvP do Minecraft e como ele funciona bem, sabe? É muito fácil, todo mundo pode aprender de uma hora pra outra, mas agora com esse novo sistema de bater com a espada, ter um cooldown de espera pra atacar novamente, vai fazer com que todos os jogadores tenham que se acostumar de novo com esse sistema de batalha, né mano? Novo aí que vai vir na versão 1.9. E todos esses sistemas de escudo e poções e flechas novas, mano, tem que ser incrementadas novamente nos servidores de PvP do Minecraft, né? O que vai demorar pra acontecer, ou pode ser que acontecesse rápido, mas, cachorro, beleza? Mas pode ser que demore, né? Porque vai ser mais trabalho pros coders de Minecraft, né? De plugin de Minecraft, né? Mas é uma boa aquisição. Eu falando aqui por mim mesmo, né? Não pelos tweets que eu li falando sobre isso. Por mim vai ser uma boa aquisição. Pode ser ruim? Pode, mas é pelo fator da demora, né? Que a pessoa vai ter que ter pra se acostumar com esse sistema de cooldown. Principalmente, né? O cooldown, o escudo. Mano, se tu dá jitter...